O povo de Feira de Santana está prestes a ganhar mais um aliado na saúde e na luta contra o coronavírus. O Hospital Geral Clérison Andrade II está com 90% das suas obras concluídas. Eu como morador de Feira de Santana tenho orgulho de trabalhar numa obra dessa. 50 milhões de reais foram investidos para esse sonho se tornar realidade. Para a vista do que vai ser agora, vai ser uma coisa realmente de primeiro mundo. Além de melhorar o atendimento à saúde na região, o novo hospital terá 40 leitos de UTI exclusivos para pacientes diagnosticados com a Covid-19. A gente torce para não precisar, mas se precisar, está bem assistido. No novo Clérison Andrade, os pacientes irão encontrar o maior centro de hemorragia digestiva do interior do estado e o segundo maior centro cirúrgico da Bahia. Vai ser o melhor hospital aqui de Feira de Santana. Com um hospital desse aqui, Feira está de parabéns. É a história da saúde em Feira de Santana, ganhando mais um capítulo feliz. Governo do Estado